Ia loron ruanulurecingida fulan março tinane surto COVID-19, confirmado ona ia Timor-Leste, nuné e governo decide rode decreta estado emergência, atua menos movimentação população ia railaran. Causar-se implementação estado emergência, povo baracmak sofre hamlaha, tambalahalo atividade ia liur, tem que hela ia uma. Nuné e oitavo governo decide atua apoio monetário, bagregado família ou montante dólar atosida cada fulan durante fulan tolo. Nuné e a loron ruanulurecingolo fulan abril, governo li russi reunião conselho ministro extraordinário aprova ona proposta. Nebe apresenta russi ministra solidariedade social no inclusão conaba apoio subsídio dólar atosida bagada família e a território laran. Nebe apresenta russi rendimento menos russi dólar atos lima cada fulan. Nebe apresenta russi aprovação, russi conselho ministro, ministro solidariedade social no inclusão, sem serviço móvel com o posteiro, prestação estatal, finanças, e não me abresenta russi. Nebe apresenta russi intervíe. A gente tem um assistente no motorista da piscina e a território de Roma. Média extraordinária apoia a contribuição de 1% ou 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 1%. Antes, o Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão foi uma formação de equipa técnico em termos de trabalho para o processo de pagamento para o subsídio. Além de que a gente tem um processo de pagamento no mês de maio, Armando Mós declara que a gente tem um processo de pagamento no mês de maio, o governo não tem um processo de pagamento. Semana hoje, a gente tem a data fixa para partir do serviço, mas finalmente, semana hoje, a gente tem o pagamento. O Hain D'arissane, tem 310 mil ações de Hain D'arissane, mas também a gente tem o pagamento, a gente tem o pagamento. Depois, se coordenam a autoridade para fazer isso, para facilitar a situação de implementação e atraso. Mas, se não é, a semana, se não é, 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 se não é. A gente vai ter um assunto, jornalista Zyemeni Coco, a gente vai ter entrevista com a ministra Armanda Berta dos Santos, com a promessa de que a governante está aqui, mas a gente vai ter uma parte de comentário. Se o povo está em ela, a gente vai ter uma promessa de que a governante está aqui, mas a gente vai ter uma decisão claro, também vai ter uma apagação de subsídio, nem o governo que promete nunca realizar isso. Lucrecia Bacchon, Dilman Suzete, Zyemeni